Não percam o programa, como é que é? Bené... Demé... 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 Dezena... Primeiro, eu fico muito feliz, porque é um programa que eu acompanho, me divirto muito, sempre quando assisto. Eu sou suspeito de falar que eu gosto de todos que participam, principalmente da Ivete. E sem contar que eu sou da música e não sou muito fã dela, então eu tô muito feliz de estar aqui. Deus é maior, maior é Deus... Bem-vindo, meu amor. Grande abençoe. Que bom você aqui. Tá bonitão, velho. Cheiroso. Ó, se eu fosse convidado pra participar, eu com certeza usaria o José Carioca. Maravilha. E qual seria essa um percórdia? O que você traria pra vocês? Eu sou um cara muito eclético, né? Sou do samba, mas eu escuto muitas coisas, assim. Então eu cantaria... Sei lá, eu cantaria um partido alto, eu cantaria um Caetano Veloso ou um Dijavan, eu cantaria um forró, eu cantaria um sertanejo. Pra tudo tem jeito, e se não teve jeito, ainda não chegou ao fim. Eu tô um pouco nervoso porque, né, eu sou praticamente um telespectador. Então eu nunca me imaginei dentro do programa, ainda mais jurado. Então eu espero que eu consiga contribuir bastante pra que seja mais um quadro bacana. Não percam o programa, como é que é? Bené... Deméstica... Deméstica Singer... Bené... Calma. Deméstica de... Isso. Deméstica de Singer Brasil. Deméstica de Singer Brasil... Pô, é aula de fonoaudiologia. Alô, galera! Não percam o Deméstica de Singer Brasil. E hoje o tema do programa é carnaval. Inclusive, eu já estou aqui pra utilizar. Espero que vocês aprovem a minha roupa. Eu estou muito feliz de estar aqui participando e vocês não podem perder.